A Pai do Senhor, o povo de Deus, estamos aqui iniciando mais um Enchamas para as Nações. Nessa série Aprendendo com os Erros dos Homens da Bíblia, eu queria deixar hoje uma palavra Aprendendo com os Erros de Noé. Sim, com os Erros de Noé. Ele sempre foi uma referência para nós, mas como ser humano também cometeu seus erros e modelo para nós sempre vai ser Jesus, que é o Cordeiro Perfeito e Imaculado de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 8, no versículo 7, logo após parar de chover, está escrito que Noé vai escolher um corvo para que esse corvo voasse e visse se as águas já tinham baixado. Quantas aves haviam ali dentro daquela arca e Ele vai escolher justamente um corvo? E muitas das vezes nós também fazemos o mesmo, porque o corvo come filhote quando está com fome. O corvo come coisas podres, ele come carniça. E muitas das vezes nós, Deus nos dá a oportunidade de escolher no meio de tanta coisa boa e a gente escolhe o corvo também. Pessoas que só se alimentam de coisa errada, dos erros dos outros. Pessoas que só sabem expor as pessoas à vergonha. E Noé vai escolher um corvo. E a defesa do corvo é o vômito. Pessoas que estão machucadas, pessoas que estão feridas e vomitando a sua alma. E talvez você está me assistindo e Deus está dizendo não escolha o corvo para casar, não escolha o corvo para fazer uma sociedade. Não escolha o corvo, porque lá fora da arca só tinha corpos mortos e podre. E o corvo não ia analisar se as águas já haviam minguado. Ele queria se alimentar, porque ele estava preocupado com o seu próprio ventre. Cuidado, para no meio de tanta coisa boa você não escolha o corvo. Escolha a pomba, que é o símbolo do Espírito Santo. É doce, não tem amargura, não tem fel. Então na hora de escolher, escolha na direção de Deus. Não cometa o erro de escolher o corvo. Logo após também ele sair da arca, ele vai plantar uma vinha. E dessa vinha ele vai acabar se embriagando com o vinho que ele bebe. E outro erro que às vezes nós cometemos é se embriagar com aquilo que Deus nos deu. Não é, vai se embriagar com algo que Deus havia dado para ele. Não se embriague com a vinha que Deus te deu. Não se embriague com os aplausos, não se embriague com os elogios, não se embriague com as finanças que Deus te deu. Tome muito cuidado para você não se embriagar com o vinho da contenda. Tome muito cuidado para você não se embriagar com as bênçãos do Pai. Você corre um grande risco. Faça com moderação, com equilíbrio, sabendo que foi ele quem te deu para você ajudar outras pessoas. E logo depois de se embriagar, ele vai mostrar a sua nudez para o seu filho. E o seu filho vai ver a sua nudez. Tome muito cuidado, você é uma referência. Não deixe as pessoas ver a sua vergonha. Não envergonhe os seus filhos publicamente. Saiba falar com ele. Fale a coisa certa, na hora certa e do jeito certo. Para você não cometer um grande erro na hora que você está na frente dos seus filhos. E o outro erro é que ele vai amaldiçoar o seu neto. Vai amaldiçoar Canaã. Não libere palavras de maldição sobre as próximas gerações. A palavra que sai da sua boca tem o poder de abençoar e tem o poder de amaldiçoar. Tome muito cuidado. Não amaldiçoe seus filhos. Não amaldiçoe sua família. Não amaldiçoe sua cidade. Não amaldiçoe a sua nação. Tome muito cuidado. Libere palavras de bênção. As palavras que saem dos seus lábios têm o poder de vida e o poder de morte. Muitas das vezes o nosso maior problema está debaixo do nosso nariz, que é a nossa língua. Use ela na direção do Espírito Santo. Então, eu quero recapitular aqui. Não escolha o corvo. Não se embriague com aquilo que Deus te deu. Não envergonhe seus filhos. E não amaldiçoe as próximas gerações. E você vai ver as bênçãos de Deus te seguir. E os sinais seguirão aqueles que creram. Amém? Fica com essa palavra. Se inscreva no canal. Toque aí no sininho. E não se esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações. Deus te abençoe. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.